A luz é que existe A vida que não é só minha Quem te vai passar sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo, ciente de graça E fica mais torrindo, ciente de graça E fica mais linda por causa do mundo Por causa do mundo Por causa do mundo O mundo sorrindo 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 A luz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL